Se um deputado cometeu nepotismo no hospital, se um deputado cometeu nepotismo em qualquer área do estado, isso é problema dele, eu não tenho nada com isso não, tá? É uma lei federal, vai dar problema pra ele. Se eu cometer nepotismo, o problema é meu, qualquer um de nós, tá? Que cometemos nepotismo. Gente, eu não tenho que ficar denunciando alguma coisa que a população inteira sabe se aconteceu ou não, tá? E eu não perco muito o meu tempo com isso não. Eu denuncio se precisar aqui na tribuna da Câmara, tá? Todo mundo escuta, todo mundo sabe, tá? Ou chego pessoalmente pro cara e falo, tá? Não tem problema com a tela.